Fala bachareis do Botequim, sejam muito bem-vindos a nossa Liga Botequim GP de Fórmula 1 2020, nossa quarta etapa com o GP do Azerbaijão. Vamos começando aqui a classificação e eu quero dar boa noite aqui primeiramente para Ricardo Banneman mais uma vez participando aqui dessa prova. Ricardo Banneman, na Fórmula 1 real nós tivemos uma grande corrida no Azerbaijão e eu falei para os pilotos hoje no grupo, eu não espero uma corrida menos boa do que essa que nós tivemos hoje. Qual a sua expectativa, Ricardo Banneman? Seja muito bem-vindos. Boa noite, Will. Boa noite a nossa audiência. A minha expectativa é tal e qual a sua. Eu espero menos do que esses caras fizeram no físico, que façam aqui no virtual muito melhor. O corte mínimo é o espetáculo que a gente teve de manhã em Baku e se eles derem espetáculo em Mônaco na nossa última etapa, com certeza vão dar espetáculo hoje aqui, Will. Exatamente. Um bom espetáculo em Mônaco. Aliás, tivemos o espetáculo que podemos dizer até em todas as corridas. Claro, a Espanha foi talvez a mais, digamos, menos movimentada, mas sim. O resto... Então vamos para a pista, vamos para a pista, vamos ver quem que já está na pista aqui. Se você me permite, Will, lançar um bordão aqui muito, muito... como que eu vou dizer? Bom, você vai entender quando eu dizer... Eu acho que emoção você encontra na Liga Boutique em GP. É isso aí. Porque no físico, deve muito, o físico deve muito aqui para a nossa liga, cara. Com certeza, com certeza. E o senhor não precisa pedir autorização para nada, o senhor pode tudo aqui. O senhor é um gentleman, como sempre. Vamos lá, vamos dar uma boa noite aqui já primeiro para o March, que está torcendo para o Punisher. A Lina Crestani. O Coenzinho está torcendo para o Gui Ferreiro. O Gui Ferro. Quem mais? O Cauê Santos também torcendo para o Gui Ferro. A galera torcida já chegando aqui. E eu estou na pista aqui, deixa eu ver com quem eu estou acompanhando. Estou acompanhando o Bruno Reis. Deixa eu passar a classificação do campeonato aqui, só para eu me lembrar. Bacana, hein? Vamos passar aqui. Vamos lá. O líder do campeonato é o Fabrício Martins, o ITZ Fabrício, com 59 pontos. Em segundo é o Guelph, 46. Luiz Raffes, 39. Bruno Reis, 33. E o Giovanni Paduencki, que está ausente. Falou que só volta no GP da França com 25, mas ainda é o quinto. Aí temos o Mikael com 16. O Eli Romero, 15. O Tunisher com 12. O P.H. Gavioli também está ausente com 10. O Juracek, 10. E o Martínez Fenômeno com 10 pontos. São aí os primeiros colocados. Então, estou acompanhando aqui o Bruno Reis. Ele é o quarto colocado no campeonato. E vamos ver, vamos ver como é que vai ser aqui a nossa classificação. Eu diria que você citou o Bruno Reis, o Bruno Reis aí na quarta colocação com 33 pontos, Will. Para ele se manter vivo aí, para ser combativo com o Fabrício, com o Guelph e com o Luiz Fernando, ele precisa de um bom resultado hoje, porque senão ele vai ficar para trás. Exatamente. O Fabrício para o Guelph está com 13 pontos de diferença, o primeiro para o segundo. Exatamente. Porque, sim, apesar de nós estarmos ainda na nossa quinta etapa do campeonato, mas só faltarão... É quinta ou quarta? Quarta etapa, né? É a quarta etapa, Will. Quarta etapa, exatamente. Ou seja, já estaremos quase chegando na metade, né? Porque são nove etapas. Então, na próxima etapa já será mais na metade do campeonato. Então, precisa pontuar. Exatamente. E outra coisa, né? Vai que a equipe começa a priorizar o outro companheiro de equipe, ele fica para trás, hein? Não pode. Até o meio do campeonato, ele tem que se estabelecer como piloto alfa da equipe. Exatamente. Ricardo Bunyan, e agora? Será que nós teremos alguém aí que, de repente, pode dar uma estrolada e uma verstapada, igual tivemos aqui hoje? Olha, a entrada do castelo do Bowser ali pode acontecer tudo. Eu acho que na reta, não. Na reta, nossos pilotos têm muito mais gabardini e suas equipes. Também têm muito mais preparo. E a Pirelli virtual não deixa nada a desejar. Mas eu acho que no castelinho do Bowser ali vai acontecer bastante coisa interessante. Exatamente. Interessante para a gente e para a nossa audiência, porque para os pilotos vai ser o rabo de foguete. Exato. Eu estou aqui acompanhando um Guelph que está na pista, que logo ele vai abrir a sua volta. Ricardo Bunyan, já vamos começar aqui o seguinte, vamos ver, vamos criar um troféu aqui, que vai ser o troféu Lewis Hamilton ou o troféu piloto fora da curva para essa corrida de hoje. Sensacional. Aqueles que viram a corrida hoje entenderam a referência. Um piloto fora da curva. Vamos ver se alguém vai passar reto na curva ali, vai dar ré. Ou se vai ser... E passar reto ali não é difícil no virtual não, viu? É, o pessoal quer criar para lá no Deus me livre. Exatamente. E é o seguinte, temos um estreante aqui hoje na corrida, que é o Luke Lira. está estreando na nossa liga e ele já está ali, fazendo o melhor tempo. Já vai se meter no meio da briga ali, será banho? Nossa senhora! Agora o bicho pega o Coru Come. Ele colocando aí dois segundos em cima do segundo colocado, eu acho que a gente tem mais uma pimentinha, não digo tempero qualquer, mas mais uma pimentinha com o Luke Lira fazendo este tempo aí, um tempo bem abaixo dos demais. e eu acho que pode chacalhar o campeonato, hein, Will. Logo chegando no meio, vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Eu estava vendo aqui, agora que eu estou percebendo aqui na minha tela, que eu não estou com o tempo, que eu estou olhando, cadê o tempo que não aparece? Eu tenho que selecionar o tempo aqui, né, senhor? Olha, do Luke Lira para o Bruno Reis, um dos nossos veteranos, por assim dizer, 1.243 de diferença. 1 segundo, 243, Will. É um temporal. Exatamente, exatamente. Estamos aqui acompanhando o Gelf, já está no setor 2. Vamos ver como é que vai ser. Ele fechar a volta, ele já vai ali fazendo ali praticamente a última curva, depois é só pé embaixo. Vem para aquele trecho de aceleração plena, vendo que não tem ainda nenhum tempo marcado, está de pneus macios e vai fechar a volta. Vamos ver qual será a posição dele. Agora é pé embaixo, todo momento, abriu o DRS, vai completar a volta. 1.396, se coloca na terceira posição, mas ainda está muito longe do melhor tempo. Vamos acompanhar o Fabrício, o Fabrício que fez as pole positions aí, duas pole positions no ano, fez as três, fez volta mais rápida nas três etapas. Vamos ver, ele vai abrir a volta agora. Ele está com a Red Bull. Fabrício, nosso líder aí, não tem nenhuma volta ferida mesmo, essa é a volta da definição aí, pelo menos a primeira, né? Está pegando um pouquinho de trânsito, hein, Will? É, mas o pessoal está bem consciente, está deixando ali. Acho que não atrapalhou. Juracek ousado de pneu amarelo, Will. Mas eles têm que largar para o pneu que classificou nessa classificação de 18 minutos? A regra é essa? Exatamente. O pneu que ele fez a volta mais rápido é o pneu que ele larga. Interessante, hein? Sabemos estrategia, senhor Will? É, interessante, interessante. Vamos ver que ponto de tempo que ele vai... Por enquanto está lá na 14ª posição. E aí você vai acompanhando o Fabrício. Fabrício passando a curvinha do castelo, já vai aí para passar o seu tempo no setor 2, já vai adentrar ao terceiro setor para fechar a sua volta, que é o terceiro setor, que é um setor de muita velocidade, praticamente quase todo de reta. Aí, ó. Doutor 2, 1, 14, 7. Agora vai para o último trecho. Trecho de aceleração plena. Vamos ver o Fabrício onde é que ele vai se colocar ali. Se o Luke Lira ali, que é o novato, vai chegar ali realmente arrebentando tudo, né? Meter o pé na porta. Vamos ver, vamos ver. Vai fechar. 1, 38, 7. Segunda posição, mas 8 décimos ainda. O Luke Lira, por enquanto, a gente pode apelidá-lo de o novato voador, hein? O novato voador. Tá realmente sensacional, hein? Vamos ver quem... Se tem mais alguém aqui fazendo volta. Vamos dar uma passadinha em todos os pilotos aqui. Esse aí, ó. Esse é o... Esse é o... É o... É o... É o... É o... É o... E ele não tá contente, não. Ele tá fazendo volta rápida. Olha o ritmo dele. Ele tá em volta mágida. Exatamente. Já baixou o primeiro setor ali. Passou ali 25 milésimos mais rápido do que o seu próprio tempo. Vai pegar um pouquinho de trânsito ali. Vamos ver se vai atrapalhar. Passa pelo castelo. Tem uma Mercedes ali na frente dele. Vamos ver se vai acabar... Se vai acabar atrapalhando. Um que não tem tempo ainda é o Luiz Raps, né? O Luiz Raps que tá na briga ali do campeonato também. Aí foi... Acho que foi atrapalhado aqui o... Foi. Infelizmente foi atrapalhado ali pela Mercedes. Mas 3 décimos abaixo. Ainda fez. Baixou 3 décimos. Tá voando. Isso porque foi atrapalhado. Ali o piloto da Mercedes não tinha o que fazer mesmo. E infelizmente ele tava num setor ali muito complicado. Não tinha muito o que fazer. Ele que vinha em volta rápida também. Então não tinha volta. 1.37.7. Baixou. Baixou. Melhorou seu tempo ainda. Rapaz, ele vai colocar um segundo em cima da galera toda. Fabrício. Fabrício. Aí estamos com o Fabrício. Tá atravessado na pista com a McLaren. Tá atravessado na pista com a McLaren. O Alex Sánchez e o Luiz Rappos estão fora. Estão fora da classificação. Provavelmente. Exatamente. Exatamente. Dano fatal para os três. Aí que é. Um dos líderes do campeonato lá atrás. O Guelph tomou punição de cinco segundos. O Guelph ficou quarto. Ou seja, vai largar em nono. Se tudo continuar assim. Pois é. Tem que tomar cuidado que um fator de... A gente já teve corridas aqui praticamente quase todas decididas por questões de penalizações. Penalizações. Exatamente. Agora ele só perde a posição no grid. Mas na corrida isso é fundamental para você se dar bem. A nossa primeira corrida, se não me engano, foi decidida. O P3 virou P1 e levou o caneco. E na Espanha também, né? O Luiz Rappos venceu na punição. Na última curva, não foi? No Bahrein o Bruno tomou punição, mas o Giovanni ainda passou na última curva, né? Sim. Mas nem precisaria passar. Mas na Espanha foi na punição. É muito, muito, muito importante que se mantenham os limites de pista, né? E se mantenham também, né? O devido distanciamento social entre os carros também, né? Com certeza. E também, outra coisa que também sempre chamou atenção na nossa liga aqui, foram as estratégias, né? A gente lembra que a gente sempre fica ligado na estratégia, porque a gente sempre dá um safety car, sempre dá alguma coisa. O que passou lá? O Punisher. O Punisher deu uma de Hamilton, hein? É. Por enquanto está levando o nosso troféu piloto fora da curva. Troféu Lewis Hamilton. O Punisher tem uma torcida enorme aqui no nosso chat. Ele quer levar tudo. Ele quer levar a corrida, ele quer levar a melhor volta e quer levar o troféu Lewis Hamilton. Espero que não tenha fãs do Hamilton aqui pra ficar bravo com a gente, hein? Bom, contra fatos não há argumento. Até os melhores erram. Falando nisso, Will, o senhor soltou aí o GP da zoeira, o clássico GP da zoeira hoje? GP da zoeira. Hoje teve lá no Instagram. Lá no Instagram do Butchkin, que lá no Instagram não bloqueia, né? O YouTube, ele dá um bloque em quem usa imagens da Fórmula 1. No Instagram, a gente colocou lá que é tudo certo. Foi legal. Foi legal fazer. Fazia muito tempo que eu não fazia. Foi divertido. Ah, é sempre sensacional. Depois que a gente sair daqui, que você pagar aquela pizza, com certeza vamos ver aí o GP da zoeira, porque eu ainda não vi. Tô doido pra ver. Essa piadinha do piloto fora da coeira, tá lá. Inclusive, créditos a Marcos Vinícius Guedes, que postou essa lá no grupo do Butchkin. Eu falei, essa aqui eu vou usar. Essa eu vou usar no meu GP da zoeira. Os ouvintes do Butchkin são sensacionais e criativos. Tá aí o Fabrício, ó. Tô acompanhando o Fabrício, que tá aí numa situação que ainda não tinha passado na temporada, que era ficar tão longe assim da pole position. Ele chegou a perder uma pole position em uma das etapas, no final, mas sempre muito próximo. Agora, 9 décimos, é realmente muito ruim. Ah, sim. O Fabrício e o Bruno Rei são dois pilotos aí que eles pilotam o fino muito forte de ponta a ponta, né? Agora, com a presença do Luke Lira, vamos ver o que pode acontecer. Afinal de contas, durante a corrida pode acontecer muita coisa, o imponderável pode acontecer, eventos externos podem acontecer. Então, a gente vai, como sempre, depender muito da inteligência e estratégia dos pilotos. Exatamente isso. Ricardo, o Mano, eu quero saber se o senhor já tem em mãos aí qual é o recorde dessa pista. Opa, claro, estamos lá. Eu acho que esse recorde é fake. Olha o Fabrício, olha o Fabrício. Uau! Não fez a pole, mas olha aí, ó. Oitenta e três milésimos. Sensacional, mas vamos ter briga de novo, pelo jeito. Vamos ter briga. O Fabrício está mostrando quem é o dono do galinheiro. E não vai deixar barato, não. Mas prossiga, prossiga. Pois bem, com o motor mexido, envenenado, o senhor Charles Leclerc, em 2019, fez a melhor volta com 1.43009. E este é o tempo a ser batido, né? E o pessoal está mais baixo, óbvio, né? Porque está com apenas no cheiro da gasolina. Mas em corrida é 1.43009. Não houve nenhuma... O senhor que é o pai da matéria, senhor Will, não houve nenhuma alteração de 2019 para cá, né? No circuito. Não. Acho que desde o começo não houve nenhuma alteração. Não houve nenhuma alteração. Continuamos com os mesmos 6 quilômetros e 3 metros de extensão aí de Bacu. 15 segundos para o final. Estamos acompanhando aí o Guelph, que é o terceiro colocado. Vamos ver se ele consegue... Não sei se vocês tiveram ouvindo um barulho ao fundo. É o meu filho aqui que está fazendo uma algazarra. É, mas tudo certo. 3 anos de idade. Está na flor da idade. Tempo esgotado! O Guelph não vai conseguir melhorar. O Will está nitidamente aí mais lento, né? Recolhendo aí para os boxes. Eu acho que não tem ninguém para fechar a volta aqui, né? Eu acho que ninguém vai melhorar. O Luque Leira está tentando ainda. Ele ainda está na pista. Bom, já está com a folha praticamente da metida, né? O Bruno Reis bateu o Guelph. Não, ele bateu o Guelph, mas já levou a quadriculada. Temos o MDF, Will, na sétima posição por enquanto. O Luque Leira vai ver se ele... Se ele melhora o seu próprio tempo. Foi para o box. Eu acho que não tem mais ninguém para completar a volta, né? Não tem mais ninguém. A gente está com o RBR Manaus, que está entrando também no box também, Will. Tirar cheque também, está entrando. Binho Killer, décimo quarto. Está rasgando a reta. Ele ainda não tomou a bandeira para o atipulado, mas vai para o box também. Vai recolhendo. Então temos aí, ó. Luke Leira. Pole Position. Estreia na Pole Position. Fabrício II. Bruno Reis III. O Guelph, o quarto. Luiz Otávio, o quinto. O Lili Romero, o sexto. O Maicael, o sétimo. O Punisher, o oitavo. O Luca Luquinha, o nono. Ariel, o décimo. RBR Manaus, décimo primeiro. Martínez Fenômeno, décimo segundo. O Reis, certamente, vinte. Décimo terceiro. Binho Killer, décimo quarto. Juracek, décimo quinto. O Gui Ferro, décimo sexto. Aleph Santos, décimo sétimo. E o Luiz Raps, décimo oitavo. Este é o grid de largada para a corrida que vai começar daqui a pouco. Se você está aí no chat, deixe seu comentário. Deixe para quem você está torcendo. Comente aí. Vote no piloto do dia, no troféu Lewis Hamilton e tudo mais. Aí, ó. O Fabrício tomou cinco posições também, ó. De punição, hein? Hum, o Fabrício e o Guelph. É, senhor Wilbueno, teremos emoções. É, então o Bruno Reis vai ali para a primeira fila. Exatamente. O Guelph tomou dez posições. O Guelph tomou dez posições. Sim, então vai largar em décimo quarto. Bom, na briga do campeonato, na verdade, nenhum dos líderes vai largar na frente, né? Porque o Fabrício vai largar, vai para sétimo. O Guelph, décimo quarto. Só o Bruno Reis. O Bruno Reis é para a segunda, né? Exatamente. A briga aí é o Bruno Reis se manter na frente desses dois. E ver o que ele consegue fazer com o novato Luke aí. Exatamente. O Jedi do GP, da Polyposition, por enquanto. Com certeza. Ele já chegou marcando um pontinho, né? O pontinho da Polyposition. É, de repente, tá aí, tá aí, ainda tem cinco etapas, olha. Se ele vencer, ele já pode sim entrar, brigar pelo campeonato, né? Porque são vinte e cinco pontos, né? De... O primeiro, o líder tem quanto? Cinquenta? É, é bastante, né? É bastante. É, é bastante, mas ele consegue se duvidar aí, dependendo dos resultados, ele consegue chegar perto do P10, entre os dez primeiros. O Marshall Amplu dá um salve para o Manivela do Roseira. Manivela do Roseira. É, eu acho que não parece ser uma piadinha de duplo sentido, né? Se for, eu não entendi. Não, se for, se for, tá bem, tá bem ido, né? É, é, é. Pessoal que gosta, né, de pregar uma peça no narrador, né? Ah, isso aí virou, virou, virou mania, né? Desde que o nosso querido Civerly caiu em uma lá, todo mundo veio brincar. Aqui, a sessão, pra mim, tá parada em vinte e nove segundos, Will. A minha tá aqui, aguardando os jogadores. Ah, então estamos em sincronismo. Tá lá. Volta de apresentação. E aquecimento de pneus, vamos para o balé da Fórmula 1. Vamos dar uma passadinha, então, em todos os pilotos. Tá aí, ó. Luke Lira, o nosso estreante. Polyposition, com a Haas. Bruno Reis, segundo colocado, com a McLaren. O Luiz Otávio, terceiro colocado, com a Racing Point. Lili Romero, quarto, com a Alfa Romeo. Depois temos as duas Red Bull, com o Maicon MDF, com o Pinto. E o Fabrício, em sexto. Depois, duas Ferraris, com o Punisher, em sétimo. E o Luca Luquinha, em oitavo. Aí temos o Ariel, em nono, com a McLaren. Em décimo, RBR Manaus, com a Mercedes. Mas é o seguinte, esse RBR, o RBR Manaus corre de Mercedes. Ele falou que o RBR é as iniciais do nome dele. Não tem nada a ver com o Red Bull. O Ricardo Martínez Fenômeno, décimo primeiro, com a Renault. Racer 320, décimo segundo, com a Alfa Romeo. O Binho Tiller, o décimo terceiro, com a Alfa Tauri. Décimo quarto, o Guilf, com a Williams. Décimo quinto, o Gui Ferro, com a Mercedes. Décimo sexto, a Lef Santos, com a Racing Point. Décimo sétimo, Luiz Raffes, está aí, com a Alfa Tauri. E o décimo oitavo, o Jurasheque, com a Haas. Estes são... Este é o grid completo. Os 18 carros que vão correr. E teremos 26 voltas disputadas. Ricardo Banneman, qual a sua expectativa para essa corrida? A minha expectativa é que na curva 1, curva 2, esses caras, eles consigam se manter sobres. Porque a do Castelinho, com todo mundo junto, vai ser bem complicada, Will. Eu acho, voltando ao que a gente falou aí no começo, é espetáculo. Eles sempre estão dando espetáculos para a gente. Eu não espero menos do que isso. E eu acho que a gente vai ter uma boa corrida com boas estratégias de pitstops, visto que a gente tem muro para tudo quanto é lado e empates muito estrelas. O seu palpite para quantos safety cars nós teremos nessa corrida. Eu vou de 3. 3 safety cars. 3 safety cars. Eu vou chutar o balde, que eu acho que 3 é um número até conservador. E vocês aí no chat? Deixem, deixem o seu... Quantos safety cars nós teremos nessa corrida? Vamos fazer um bolão aqui, valendo uma bala a sete belo para quem acertar. E o Luke Lira, ele está na pole position e ele está aqui no chat comentando que bugou. Não, não bugou não. Parece que bugou sim. Tinha bugado antes, que estava aquela parte de sincronismo. Agora ele deu uma estalada aqui. Vamos ver, vamos ver. Cadê a bandeira verde passando lá no final? Cadê a luz? Cadê as cinco luzes? Está dando bandeira amarela no setor 3. Que estranho. Será que tem alguém perdido? Será que tem alguém esquecido lá atrás? Ih, rapaz. Eu vejo bandeiras verdes piscantes, mas nada acontecendo. É, pois é. Vamos ver se alguém está falando alguma coisa aqui no... Olha lá, vai largar, vai largar. Apagam-se as luzes. Largada. Demorou, mas saiu. Opa, já teve batida. Já teve batida. Ali já deu um chega pra lá. Mas... Os créditos aqui estão meio... Estão meio estranhos. Mas está aí, ó. Luke Lira se mantém na frente. Em segundo, Bruno Reis. Está aparecendo ali nos meus créditos o Aleph Santos em primeiro, mas... Não, o primeiro é o Luke Lira. Bruno Reis é o segundo. Estamos sobre Virtual Safety Car, Will. Virtual Safety Car. Aqui, pra mim, todos, quase todos, levaram punição. Exatamente. O Jura Check em último, não. O Michael MDF, não. O Ariel, o Martinez Fenômeno, o RBR Manaus e o líder, o líder, Luke Lira, não levaram. Exatamente. O resto, todos levaram. o Martinez Fenômeno está aparecendo aqui também. A gente tem aqui algumas estratégias diferentes, Will. O Martinez Fenômeno está com pneus amarelos, o Racer, o Aleph, o Giferrogui, o Rafs, o Killer, e o Jura Check estão com pneus duros. O restante, todos os pneus macios. Exatamente. Estão fazendo a estratégia do Stroll ali. E o Luke Lira já vai abrir em dois segundos e meio. O Bruno Reis é o segundo, mas também abre dois segundos por o Lili Romero. E o Lili Romero que vai sendo pressionado aí já pelo Fabrício e já vai pro box. O Bruno Reis foi pro box. Todo mundo foi pro box. Provavelmente com a asa quebrada. O Bruno Reis confirmando, Will. Asa quebrada. Safety car. Safety car. E quem foi pro box se deu bem. Safety car na pista. Tá aí, ó. Luke Lira não foi. Safety car na pista tem muita gente no pitstop e o Luke Lira ele ficou... Ele tá lá no meio ainda da pista, né? Será? E será que ele para? O Luke Lira aqui pra mim, Will. Ele não consta mais. Não, não. Ele tá perdido em algum lugar mesmo. É, ele tá em oitava aqui pra mim. Tá meio confuso com esses créditos, né? mas... Exatamente. O Luke Lira pra mim tá... Agora foi pra sétima. Mas ele é o líder, né? Ele é o líder. Não fez parada. Tinha muita gente no box. Praticamente todo mundo. Nos boxes deu uma... Bela de uma bagunçada. Inclusive, Will, nos boxes já foram desmontados muitas das penalidades aí e isso atrapalha bastante a dinâmica dentro dos boxes. São muitos carros pra entrar essa linha. E teve gente tomando punição por excesso de velocidade no box, né? Exatamente. Tá aí, ó. Agora pra mim tá aparecendo o Luke Lira líder, o Gelf em segundo e vai pro box. Luke Lira vai pro box. O Gelf também. E o... Alegria da garotada aqui no nosso chat aí o... Tô deixando... Não. Ele foi desclassificado. Ele saiu da corrida. Foi desclassificado. É verdade. Não sei se foi desclassificado ou se ele bateu o carro e tinha que pegar. Pode ser. Aí, ó. O Luke Lira parou e voltou na frente. E o Juraxé que é o segundo. É verdade. O Juraxé que de último vai pra segundo. Vai pra segundo. O Pneus Louros mas ainda o Pneus Louros sem nenhuma parada. Aí, agora a fila vai começar a se formar. Tá aí o Luke Lira botou Pneus Médios. O Juraxé o Juraxé que tá com o Pneus Louros não parou. Terceiro, o Guelph de Pneus Médios que parou. Bruno Reis com o Pneus Médios e o Luiz Romero com o Luiz Otávio e o Luiz Ratas que tá ainda lá atrás. Cadê o Fabrício? O Fabrício tá em sétimo. Fabrício em sétimo. Ele que largou da décima quarta posição o Will. Isso. Não, ele largou não, o Fabrício? Não, o Fabrício chegou em sétimo. Isso. Não ganhou mas também não perdeu nada. Tá bom. Aí, o Seficar tivemos aí uma mal tivemos no começo de corrida já entrou o Seficar com muita gente no boxe já bagunçou tudo mas o Luke Lira continuou na liderança. Jura a checa a estratégia dele foi deixar a natureza se encarregar. Ele largou por último não se envolveu em problema passou o furacão e permaneceu aí com seu pneu duro. sem fazer nenhuma parada e tá aí na segunda colocação. Agora ele tem o glorioso Gelf atrás dele, né? Será que ele consegue segurar? Exatamente, né? E ele tá de pneu duro enquanto tem três carros ali de pneus médios atrás dele. Vamos ver como é que vai ser essa relargada se vamos ter mais confusão ou se vamos conseguir ter corrida mesmo. Exatamente. E eu quero pedir pro pessoal que está nos assistindo aqui ao vivo pra deixar o like, né? Porque nós temos mais espectadores assistindo do que likes no vídeo. Então, por favor, pessoal, deixem seu like aí no vídeo porque isso ajuda bastante. Este novo canal, o canal do Botequim Gplay que chegou recentemente aos 100 inscritos, então, deixa o like aí e ajuda bastante a gente. Nenhum aviso ainda sobre saída de safety car. Provavelmente no final da próxima volta. quatro voltas completadas e estamos sobre certidão. Vamos esperar aí se vem se vem o aviso aí da direção de prova. Se as coisas se mantiverem assim, Will, o Guelph chega muito mais perto aí do Fabrício, tá? Mas ainda não consegue ultrapassar ele no campeonato, não. Ah, com certeza, né? O Fabrício está com uma vantagem, uma boa vantagem, né? Pro campeonato, ainda acho que o Fabrício tem uma grande chance de sair daqui ainda líder. Depende do que acontecer, é claro, né? Assim como o Lewis Hamilton tinha uma grande chance de sair líder hoje. Pois é. É incrível, né? Quando o Marzepim faz alguma coisa a gente já espera. Agora, do grande e glorioso Lewis Hamilton é polêmico. Realmente, realmente foi eu lá falando, mas o cara tem muita sorte, mas não sei o quê. Sorte de campeão. e ele vai me dar uma dessa. Pois é. Tinha tudo na mão. Fazer ali, ficar à frente da Red Bull, retomar ali, mas não teve jeito. E vamos relargar, hein? Porque o... Opa! O Luke Lira já está ali, devagarzinho, dando uma... dando uma acelerada, uma reduzida, quer dizer, vai dando uma... vai dando uma dançada, todo mundo num ritmo bem lento atrás dele. É isso mesmo, o Will. Não se vê mais o safety car na pista, não. É só lhe dar o pé. Vamos ver que momento que ele vai... que ele vai acelerar. E o Gelf está praticamente do lado do Juraxeck nessa relargada. Exatamente. Vamos ver, ele tem que dar o pé aí antes da linha de chegada. Por enquanto, vai fazendo ali o zigue-zague. Agora deu o pé. Agora deu o pé. Bandeira verde. Vamos. aí na frente já tem pedaço de carro voando ali. Mas o Luke Lira consegue se manter na frente com o Juraxeck em segundo. Gelf é o terceiro. Fabrício já é o quarto. Luli Romero todo o tempo no vende é o sexto. Luiz Otávio o século. Manaus o oitavo. Michael o nono e Martínez o fenômeno décimo. São os dez primeiros. e o Luke Lira já vai abrindo. Ele já vai abrindo uma grande vantagem. E aí você vê o Juraxeck sendo pressionado pelo Gelf. E o Fabrício também. Os três ali colados. Aí Juraxeck é o segundo. Gelf é o terceiro. Fabrício é o quarto. Luli Romero veio um pouco mais atrás em quinto. Entra no castelo. aí não tem como passar. Vem o Gelf. Vem o Gelf pra colocar de lado. Vai ter uma freada forte agora. Segura. Se não tem aí ele vai pra fazer mais uma curva e depois vai o trecho de pé embaixo. Ainda não teremos DRS nessa volta. se quiser passar vai ter que passar na raça. Eles vêm jogando dentro e vai ser decidido lá no final. Lá no final. Na freada. Tá aí o Gelf botou por dentro. Vai na reta o Fabrício vai tentar vir também. O Fabrício. O Gelf passou e o Fabrício vem na carona. que pintura de ultrapassagem Will. Sensacional. Bela bela manobra. Manobra limpa. Gelf e o Fabrício vem na carona. Jogou um viraxeque pra quarta posição. E o Luke Liga já tá 10 segundos. E estamos sobre Virtual Safety Car Will. Virtual Safety Car. Bruno Reis acaba saindo dos botes. Bruno Reis colocou pneus amarelos aí. Tá em décimo terceiro. Aí o Luke Liga que é o líder. Gelf é o segundo. Fabrício terceiro. Lili Romero que tava lá nas pontas no começo dessa relargada agora tá amargando o décimo segundo lugar. Vamos ter aí acho que muitas trocas de posição ainda. Muita muita coisa pra acontecer. É provável que tenhamos mais Safety Car. mais paradas de boxe. Vamos ver se conseguimos manter aí um tempo com bandeira verde. Tá difícil. Aí o Luke é o segundo. Conseguiu aí colocar mais de um segundo sobre o Fabrício que é o terceiro colocado. BRS já está ativado. mas nesse momento o Fabrício não não pode usar está a mais de um segundo mais um pouquinho ele consegue chegar aí aferindo aí menos de um segundo mas vai ficar pra próxima flauta mesmo se ele mantém esse Face aí o Guelph que é o segundo colocado você vai acompanhar agora o Fabrício já baixou de um segundo já está no nove décimos tem um pulo vamos falar uma curiosidade aqui a gente tem o Luke Lira com um 44 rodando na casa de um 44 isso é o melhor tempo né enquanto o Guelph que é o segundo colocado um 48 alto são quase 5 segundos aí de diferença por volta é realmente um desempenho espetacular o Luke Lira aí novato no campeonato e o Fabrício está chegando no Guelph está chegando está chegando vamos esperar ali o ponto da aferição para ele poder abrir o DRS e quem sabe fazer outra passagem mas não conseguiu nada mudou mesmo nem em questão do espaço entre eles mudou agora a gente tem um segundo ponto aí segunda região aí ó agora DRS aberto mas o Guelph se mantém na segunda posição mas o Fabrício agora colou agora agora botou o Bico ali na caixa de câmbio vamos ter briga nesse trecho é difícil passar um trecho mais travado um trecho mais estreito vai chegando ali para para tenebrosa curva do castelo passou essa é uma área que agora eles começam com um pouco mais de ímpeto ali depois da curva 15 para poder encher o motor mesmo encher o motor e conseguir fazer a ultrapassagem com o DRS ou na freada lá na curva exatamente agora eles fazem fazem curva e agora vamos para aquele trecho onde é pé embaixo referência de dois décimos no visual aí ó pega o vácuo abriu vai passar Fabrício faz a ultrapassagem e assume a segunda posição assume a segunda posição Fabrício vamos ver se o Guelph vai tentar dar o truco e deu e aí é bem possível tá valendo olha o Guelph tenta por fora e recupera recupera era a segunda posição deu o troco e aí estamos aí presenciando mais uma bela briga entre o Guelph que é o segundo colocado e o Fabrício que é o terceiro eles estão a oito segundos atrás do líder e já levam nove segundos de vantagem para o Juracek o Luiz Raps já é o quinto hein olha só ele que tinha teve problemas aí no começo já subiu para a quinta posição uma parada só safety car novamente vai cantando um dois no terceiro pode parar porque aí você me paga aquela pizza de novo pois é né safety car na pista vamos ver se a gente consegue achar o que aconteceu se tem alguém atravessado tem alguém chocando pelo meu carro o Aleph Santos Aleph Santos Aleph Santos provavelmente é o causador aí do do transtorno o que parece vamos ver agora como é que vai ser os pit stops o Guelph já parou seria o momento do Juracek parar com esse pneu branco ou eu na décima volta se ele pensa em fazer uma parada só eu acho que não né eu acho que seria prematuro um amarelo não chega até o final é prematuro e eu se fosse ele me manteria pensando vai ter mais safety car e todos aqueles oito segundos que você sabiamente disse do o clira foram para o vinagre já está tudo igual agora exatamente 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 o rafs parou no binho quilo também parando o pelo jeito não vai parar o Fabrício também não e olha só será que o Fabrício vai conseguir de repente tentar um ataque para cima do o 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 forte mas ele deixa eu dar uma olhada aqui não já fez uma parada tem pneus bons eu acho que ele vai embora o pneu dele é de seis voltas ainda com o pneu amarelo não é um pneu desgastado não aí o Jura Check é o terceiro Guelph é o quarto Martins vamos dar uma passadinha aqui uns aí ó o Fabrício é o segundo Juracek o terceiro Guelph é o quarto Martins Fenômeno o quinto RBR Manaus o sexto Luiz Raffes o sétimo Bruno Reis o oitavo Michael MDF o nono Lili Romero o décimo Binho Killer décimo primeiro Racer 320 décimo segundo Luca Luquinha o décimo terceiro Gui Ferro o décimo quarto Ariel ainda está como décimo sexto porque ele não passou ainda tinha uma volta atrás mas é o décimo quinto temos 15 carros na prova exatamente vai ter mais uma volta com o safety car o o Racer 320 e o Luca Luquinha fizeram seu pit stop agora e vão de pneus duros eles não param mais pneus mais novos do que do Juracek que está em terceiro talvez a gente tenha aí alguma virada pelo menos do P10 para cima exatamente exatamente o caramba botar o pneu o Gui Ferro botou o pneu macio é o único pneu macio na corrida por enquanto quem está por um pelo do da desclassificação é o Michael MDF com 20 segundos de punição se ele não cumprir alguma coisa dessa punição aí e tomar outra o jogo vai acabar mandando ele tomar sorvete com Kimi Raikkonen exatamente e agora é só ele que aparece com a bandeirinha ali de punição todo mundo já pagou ali nos pitstops exatamente só porque eu falei o resto dos 320 apareceu ali é verdade e tá aí você vai vendo os líderes o Luke mira com a Haas aqui a Haas anda na frente pelo menos aqui a mistura de schumacher feed com schumacher pai aí nessa raça exatamente enquanto o safety car está eu vou botar aqui o calendário na tela pra quem quiser o que vai sair agora ainda tem um trechinho ainda aqui temos não está o calendário na tela eu ia botar acabei esquecendo de botar o arquivo aqui mas enfim teremos corrida semana que vem já Ricardo Banho pois é Canadá isso semana que vem se na Fórmula 1 não terá o Canadá aqui na Liga Botequim terá o Canadá e você pode se inscrever lá no nosso site não paga nada de inscrição e venha correr com a gente aqui venha participar da nossa Liga Botequim GP de Fórmula 1 2020 será que será único de 2020 será que depois nós vamos fazer com 2021 mas está muito caro o Transmundo está muito caro podia ganhar de presente de algum fã pois é eu acho que assim se todos os seus fãs juntarem 5 centavos você consegue comprar até um pra mim porque o senhor é um cara muito amado na podosfera na videosfera na escritosfera que bom se fosse verdade hein caro e mais uma volta de safety car hein e o Michael Masi pois é se o Fábio Campos estivesse aqui conosco ele estaria praguejando o Michael Masi porque estamos sendo privados do espetáculo com esse safety car que de bandeira vermelha então faz uma nova largada exatamente não podemos reclamar do Michael Masi hoje porque o Michael Masi hoje foi perfeito em não deixar acabar a corrida com a bandeira amarela e muito menos encerrar a corrida faltando duas voltas ele foi lá botou pra largar vão largar e vão correr duas voltas olha que espetáculo ele deu com essa ele nos permitiu com essa decisão tivemos a definição talvez do campeonato com essas com essas voltas que estariam faltando aí com certeza com certeza hoje hoje não podemos reclamar do senhor Michael Masi eu não vi ninguém sendo tomando bandeira preta e branca de limites de pista não vi nenhuma volta deletada e ainda terminou com corrida bandeira verde ferrogute ferrogute desclassificado 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 diversas punições exatamente exatamente temos 14 carros na pista a gente a gente falava no começo que as punições poderiam definir o futuro dos pilotos está aí quatro pilotos fora quatro pilotos fora temos um ali o Michael MDF que é o que está mais na berlinda com muitas punições o Mark que falou do Manivela do Roseira Will ele falou que é um brother não é zoeira não está tudo certo um abraço para o seu Manivela do Roseira fica a dica fica a dica falou de Raimundos o senhor é muito mais roqueiro do que eu porque eu pensei naquele axé que eu não quero lembrar mais você deve ter lembrado da dança da Manivela meu Deus a dança da Manivela é boa o pessoal vai para a largada todo mundo embolado está parecendo o Nascar está parecendo o Nascar vamos ver que hora que vai dar o pé o Luke Lira tomou uma punição o Luke Lira tomou uma punição ficou segurando ali o Amacaxi ficou inseguro e olha o Fabrício e olha o Fabrício tem tapinha por fora e foi e foi e foi Fabrício sensacional é o novo líder mas o Luke Lira não vai deixar lá ah mas não vai vamos ver se ele vai tentar o contra-ataque já nessa clima se mantém se mantém o Fabrício recorde no Luke Lira vai esperar para atacar depois bota de lado agora Fabrício se não tem na frente do lado de fora para ele a briga está bonita agora vai para a parte para a parte mais lenta ambos com 5 segundos e se o Guelph se manter ali próximo a gente pode ter mais um daquele revés exatamente o Guelph que é o terceiro está ali o Jurachek é o quarto o Bruno Reis é o quinto o Luiz Raphs é o sexto safety car safety car terceiro safety car chegamos a metade da corrida e já tivemos três se tem plural de safety car Ricardo não entendi desculpa Will eu ia falar que nós chegamos na metade da corrida e tem três aí eu perguntei se tem plural safety car tem plural safety car safety car não sei eu acho que como é que a gente falava no futebol pelo menos aqui em São Paulo quando jogava na rua vira três acaba seis na metade a gente está com três será que vamos para seis safety cars pelo jeito pelo jeito sim talvez seja um bom momento aí para o Fabrício e para o Luke Lira fazerem o seu pit stop porque eles estão com pneus aí de nove e dez voltas Fabrício foi Fabrício Luke Lira também sim o Guelph permaneceu o Guelph permaneceu o Guelph é o líder e o Juracek está lá firme e forte com o seu pneu está economizando pneu com esse monte de safety car exatamente pelo menos metade da corrida ele está com o pneu zeradinho ainda brilhando e o Guelph ele que é o líder ele está com o pneu de três voltas só o Guelph é dele volta com o pneu médio vamos ver o Luke Lira volta na sexta posição e o Fabrício é o sétimo Bruno Reis também que é um dos postulantes ao título aí está na terceira posição mas com um pneu de sete voltas é sete voltas faltando faltando quantas para o final faltando doze seriam dezenove voltas será que dá Ricardo Mano? não eu acredito que não lá pela vigésima vigésima segunda volta ele vai estar capengando com esse pneu se não tiver nenhum safety car ali perto da volta vinte ele vai sofrer ele pode tentar ele a gente sabe que ele tem uma perícia enorme no volante mas se ele não cuidar desses pneus aí provavelmente ele vai ter que fazer uma parada ele vai ter que ele vai ter que e vai acabar uma perda mas agora eu repito a pergunta mas com relação a Guelph e a Luiz Raffes ou seja eles estão com pneus de três voltas seriam quinze voltas sendo sendo que provavelmente vai fazer mais uma volta atrás do safety car e aí esses dá para levar dá para levar dá para levar eu acredito que dá para levar sem parar eu não pararia talvez aí o Guelph não ganhe a corrida talvez ele acabe aí perdendo uma duas posições no decorrer aí das voltas finais mas se ele parar o prejuízo é muito maior exatamente e tem que ver uma coisa tem que ver que o Luke Lira e o Fabrício eles estão ali em sexto e sétimo um atrás do outro se eles começarem a brigar entre eles eu se eu fosse o Fabrício de repente eu ia só na carona do Luke Lira para me livrar do pelotão para brigar é igual no kart vamos se empurrar aqui na hora que aparecer a plaquinha de três voltas a gente briga exato ia citar isso a inteligência de ir embora inclusive eu fiz uma corrida de recuperação duas semanas atrás que foi bem isso eu consegui subir dez posições ainda terminei numa décima quarta décima quinta posição mas muito porque quem estava em volta se ajudou e a gente foi jantando todo mundo na frente é que aí não tem borrachão aí encostou foi a asa para o vinagre mas está aí Gelfi na liderança Jurashek é o segundo Bruno Reis o terceiro Luiz Raffes o quarto Racer 320 o quinto Luke Lira o sexto Fabrício o sétimo Martínez Fenômeno o oitavo RBR Manaus o nono Vinho Killer o décimo Lili Romero o décimo primeiro Luca Luquinha o décimo segundo o Ariel o décimo terceiro o Michael o Michael MDF acho que ele bateu né não foi se classificar não ele bateu ah tá porque ele já estava pendurado também tinha 20 segundos ali mas eu acredito que ele tenha batido também o Ariel aí tá com 3 voltas eu não sei quantas voltas atrás já estão fora o Michael MDF o Aleph Santos o Luiz Otávio o Púnifer e o Gui Ferro que foi classificado restando 11 voltas pro final outro que não outro que não para é o RBR Manaus pneu branco pneu branco né zeradinho exatamente tá aí o Guelf com a sua Williams dançando pra lá e pra cá Juracek em segundo Bruno Reis em terceiro Luiz Raps em quarto Racer em quinto depois temos Luca Lira e o Fabrício sexto e sétimo olho nessa briga safety car vai sair nessa volta e agora ninguém ninguém com punição dos ponteiros só o Racer 320 o Martins fenômeno o RBR Manaus e o Luca Loutinho e recomeça a prova recomeça a prova Guelf sai bem mantém a primeira posição com tranquilidade Juracek em segundo Bruno Reis terceiro tudo tranquilo nessa relargada já teve bandeira amarela até acontecer alguma coisa lá atrás o Luca Luquinha não perdão 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 o Lili Romero foi alguma foi alguma rasa aqui alguma Alfa Romeu acabou saindo mas eu não peguei o Lili Romero do Romero da Alfa Romeu o Guelf vai abrindo já abre dois segundos está aí o Juracek sendo pressionado pelo Bruno Reis o Juracek que deve ir até o final o Bruno Reis provavelmente vai fazer mais uma parada aí você acompanha segundo colocado Juracek sendo pressionado pelo Bruno Reis Luiz Raphs é o quarto Luquilira é o quinto Fabrício é o sexto estão todos ali muito próximos o Guelf agradece porque consegue abrir aí o Juracek puxando a fila mas até agora não foi não foi ameaçado talvez deve esperar o DRS ali o Bruno Reis mas parece que ele já vai agora já vai agora já encostou já encostou vai por dentro vai por dentro o Bruno Reis para fazer a ultrapassagem assumir a segunda posição assume a segunda posição o Bruno Reis o Juracek é o terceiro e o Luiz Raphs já vem ali para tentar passar também já vem para tentar passar vai colocar por dentro ali no final da reta vamos ver se ele vai dar um mergulho se segura não ataca e se mantém ali na quarta posição Juracek é o terceiro Bruno Reis o Luke Lira e o Fabrício colados ali também aí o terceiro quarto segundo e sexto colocados na mesma imagem Juracek vai se segurando muito bem vai se segurando muito bem vamos para a curva do castelo vamos para a curva do castelo vamos fazer ali entrar no terceiro setor para depois pegar aquele trecho de aceleração plena onde geralmente acontecem as ultrapassagens Juracek vem segurando no braço o pneu dele já demonstra grande desgaste já não é mais a mesma percone exatamente não parou não parou e está aí muito bem na segunda posição segurando essa pressão vamos ver se ele vai conseguir segurar por quanto tempo opa teve alguém deixou um pedaço de carro ali exatamente eu acho que foi o Raps rodou Juracek rodou Juracek rodou rodou e quebrou a asa tentando da ré ali sair ainda levou 5 segundos de punição e nesse bololô o Luke Lira se livrou enquanto o Fabrício ficou preso ali na bagunça exatamente então temos aí o Gelf é o líder Luke Lira o segundo o Luiz Raps o terceiro o Fabrício é o quarto cadê o Bruno Reis está lá para trás está lá em 11º o Bruno Reis ficou lá para trás o que aconteceu com o Bruno Reis ele fez a troca de pneus está com 4 voltas ah então foi isso no safety car e acabou ficando para trás aí você vai acompanhando o Luke Lira o Luiz Raps e o Fabrício aí você vai de carona com o Luiz Raps segundo terceiro e quarto colocados o Luiz Raps que com tudo isso que aconteceu na corrida foi quem mais ganhou posições 14 posições a partir da largada exatamente aí você vai vendo o Fabrício o Fabrício está perseguindo o Luiz Raps está perseguindo o Luiz Raps não está conseguindo abrir dessa vez não pois é sentiu a pressão ele estava abrindo estava abrindo bem dessa vez não está conseguindo abrir tanto assim e o Guelph está ali 5 segundos na frente mas o Luiz Raps está chegando o Guilherme Oliveira pergunta se tem vaga para as próximas corridas tem vaga sim é só se inscrever lá no site do Botequim GP vai lá na parte da Liga Botequim GP e faz a sua inscrição tem vaga não paga nada é só correr só se inscrever e correr aí você vai sentir que o Guilherme Oliveira que está perguntando ele vai dar um pau em todo mundo na próxima corrida duvido Guilherme você estar aqui com a gente domingo que vem é passa o clube que já é domingo que vem o Fabrício passou o Luiz Raps Fabrício passou o Luiz Raps e é o terceiro e aí a briga do começo a gente está tendo na mesma foto o Fabrício e o Luiz Lira exatamente e aí fica a pergunta Ricardo Bani 6 voltas para o final 4.8 a vantagem do Guilherme sobre o Luiz Luiz Lira enquanto o Guilherme volta mais rápido vai chegar vai ter briga pela vitória eu acho que não porque o Fabrício está querendo mostrar para o Novato que ele é mais rápido e o Novato está querendo mostrar que ele tem capacidade para ganhar o Guilherme que não tem nada a ver com isso na minha opinião vai levar eles vão ficar brigando perdendo tempo e o Guilherme aos pouquinhos vai mantendo aí a diferença apesar que tem caindo estão caindo os dois o Luquinha e o Fabrício estão chegando mas eu acho que não vai passar se eu fosse apostar aqui com base em nada eu diria que o Guilherme vai levar hoje aí ó mas está chegando 3.7 3.7 e o Luquinha está conseguindo abrir do Fabrício é verdade abriu 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 então tudo que eu disse foi por terra já diria já diria eu sábio Ricardo chegar é uma coisa passar é outra ah isso aí eu ouvi de um parêntese o outro bueno aí menos famoso e incompetente do que você o Bruno Reis foi lá para a sétima posição está tentando se aproximar mas ele está ali 8 segundos atrás do Martini fenômeno já está praticamente fora da briga não sei o que tem outro safety car aí né é então eu nunca vi mais do que 3 tá Will pode ser que tenha em outras configurações aí de 100% corrida de 100% por exemplo mas em corridas de 50% eu não vi ainda mais do que 3 esse senhor veja essa aposta aí Ricardo Banneman essa aposta aí está empugnada eu chutei alto pro jogo eu chutei alto aí ó você está acompanhando o Guelph 2.9 de vantagem sobre o Luke Lira que é o segundo e leva 2.4 de vantagem para o Luiz Raps que leva 3 segundos de vantagem quer dizer o Fabrício leva 3 segundos de vantagem para o Luiz Raps que leva 8 segundos de vantagem para o Luiz Romero e o Bruno Reis está ali já estava 9 já está 6 já está 6 segundos atrás do Martínez fenômeno vamos dar uma olhada se ele baixar de 5 aí ele ganha no cronômetro a posição aí do fenômeno vamos dar uma olhada na diferença com relação ao líder está aí ó Guelph é o líder Luke Lira 2.6 atrás do líder o Fabrício 5 segundos o Luiz Raps 8 o Lili Romero 17 o Martínez fenômeno 22 e o Bruno Reis está 27 segundos atrás do líder realmente está fora da briga está fora da briga a não ser mesmo que tenha aí algum algum safety car exatamente sem um safety car eu acho que não dá muita coisa não temos 12 carros na pista e olha só o Ariel está duas voltas atrás uma dessa ele pontuou ainda porque temos vários abandonos exato o Guelph o pneu do Guelph e do Raph são os mais usados no momento com 11 voltas cada um pneus amarelos e o Luca a Luquinha com 10 voltas porém pneu mais duro composto mais duro exatamente o Luquira está chegando aí 1.2 1.2 a diferença 1 segundo já baixou para 1 segundo já deve aí chegar lá no retão já em zona de DRS já está ali já está 9 décimos chegaram mesmo chegaram chegaram o Luquinha o Luquinha chegou por terra aquela minha aquela minha teoria e o Fabrício vem perdendo terreno também não dando mais rápido 1.42 11 não bateu o record ainda não era 1.42 0 1.43 0 tem um record meu Deus já deu isso por muito quem é Charles Leclerc agora ninguém não é nada aí ó Luquinha a briga que vale a liderança restando 3 voltas para o final Kelf e Luquinha Luquinha que é o novato está estreando hoje na liga do Team GP fez a pole position está fazendo a volta mais rápida provavelmente vai brigar pela vitória provavelmente ele já está brigando pela vitória e se vencer vai fazer barba cabelo de God outro que baixou o tempo do Leclerc foi o Fabrício também 1.42 859 pessoal aqui é de alto gabardinho exatamente na ponta dos dedos na ponta dos dedos olha aí e olha o Guiel olha o Guiel líder na prova o Luke Lira colado atrás dele restando 3 voltas para o final vamos ter briga vamos ter emoção será que algum dos dois ali pode ganhar o troféu Lewis Hamilton passando reto a turma 11 o senhor tirou as palavras da minha boca está muito parecido estão muito próximos mas não aqui é como o senhor disse aqui é muito é o alto gabardinho o pessoal sabe colocar a pressão correta nos freios o Guiel está se mantendo está pilotando o fino exatamente um pneu 4 voltas mais mais desgastado olha o Fabrício o Fabrício não opa tocou ele tocou mas ele parou ele parou ele parou olha está aí o Luke Lira ele tocou o Guiel quase roubou e o Luke Lira explotivamente esperou devolveu a posição não tomou a posição esperou o Guiel retomar ali o seu a sua condição e se manter em segunda posição e quem agradeceu tudo isso é o Fabrício chegou agora também está ali na briga apenas um segundo atrás do Luke Lira olha sensacional baita postura postura que a gente vê recorrente aqui no Butkin GP todos os pilotos se respeitando claro ninguém vai falar senhor pode passar aqui por gentileza tome o tapete vermelho olha o Luke Lira rodou o Luke Lira rodou conseguiu voltar conseguiu voltar na quarta posição parece que a vitória vai se encaminhando para o Guiel mas o Fabrício está ali o Luke Lira a gente precisa ver depois a gente precisa ver novamente mas eu acho foi algo de corrida eu acredito que foi uma forçada ali por dentro não tinha espaço mesmo esperou o contato o contato chegou é aquela história e deu uma deu uma o pessoal o pessoal da transmissão aqui deu uma uma perdida no final vamos torcer para que para que eles não percam a imagem vou tentar voltar com a imagem aqui eles perderam a imagem na transmissão mas vamos tentar aqui retomar já vai retomar já vai retomar aí eu estou eu estou seguindo aqui mas eu vi que eu estou com a imagem atrasada é realmente aqui já está na tela de volta pessoal já está na tela de volta temos aí o Guelph na liderança com o Fabrício em segundo Luiz Rappes em terceiro Luke Lira em quarto tem uma bandeira amarela aí foi só um toquinho eu estou passando aqui também não teve nada demais só uma bandeirinha amarela provavelmente o Ariel o Ariel vem bem lento está vindo bem lento provavelmente é por conta dele na reta e mesmo com essa com essa rodada do do Luke Lira eu acho que não 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 degrine nada ao espetáculo que ele deu hoje mesmo fazendo barba cabelo e bigode eu acho que ele foi um piloto sensacional todas as glórias para ele também foi um piloto muito lindo muito rápido muito forte andou muito forte com a com um pace muito bom seria ele o piloto do dia Ricardo Bonny olha eu estou entre ele e o Guelph porque o que o Guelph está fazendo aqui não está no gibi exatamente está com o pneu médio de 15 voltas e abriu a última volta e pelo jeito eu falo isso está ali quatro décimos atrás mas não sei não não sei não se vai conseguir chegar ai bateu ele deu uma batidinha ali quase é aquele aquela aquele pelinho que dá aquela desestabilizada na traseira e pode fazer rodar mas conseguiu salvar conseguiu salvar e ainda há oportunidade disso mudar hein o Fabricio está no osso do combustível o Fabricio tem que economizar aí combustível senão ele não termina enquanto o Guelph está de boa está com o seu tanque aí cheio pode usar a mistura mais rica o Guelph passou meus rápidos ao terceiro vai se aproximando vai se aproximando da vitória o Guelph o Guelph tomou uma punição de três segundos o Guelph penalizado precisa abrir aí mais um segundo do Rafa senão ele cai para a quarta exatamente e vem o Guelph vem o Guelph para a bandeirada o Fabricio vai tentar ainda botar de lado vão chegar juntos vence Guelph vence Guelph por 68 milésimos 68 milésimos de vantagem o Guelph vence vence o GP de Alzer vai junto uma corrida sensacional Ricardo Banneman mais uma mais uma bandeirada com muita com muita emoção decidida ali no detalhe no pelo no pentelésimo como diria o outro parabéns a todos os envolvidos o Guelph segurou muito bem a pressão ué não mostrou a classificação final opa deixa eu ver aqui aqui pra mim tá aparecendo vou tentar tirar uma foto pra você é pois é pra mim não pra mim não já saiu já foi pra outro lobby não apareceu se eu puder tirar só um momentinho agradeço porque eu preciso depois fazer uma classificação vixão tivemos aí alguns probleminhas na transmissão mas pelo menos não perdemos a a chegada pronto eu tirei aqui vou mandar pra você aí pra nós computarmos aí como ficou aí o campeonato vamos lá vamos 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 aguardar vamos aguardar tá aí ó Ricardo mandou as fotos tá aí ó Guelph vencedor Fabrício segundo Luiz Raphs o terceiro Luque Lira o quarto Lili Romero o quinto Bruno Reis o sexto Martínez Fenômeno o sétimo Luca Luquinha o oitavo Juracek o nono RBR Manaus o décimo Binho Killer décimo primeiro Ariel o décimo segundo Michael MDF décimo terceiro Gui Ferreiro o décimo quarto décimo quinto Aleph Santos décimo sétimo Luiz Otávio décimo sexto Luiz Otávio décimo sétimo o Punisher e o décimo oitavo o Racer 320 esses foram os dez os dez os dez não todos aqueles que que completaram a corrida Ricardo Manima palavras finais muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui eu que agradeço Will o prazer de estar aqui mais uma vez participando desse espetáculo e parabéns a você por nos propiciar essa narração sensacional e aos pilotos também que mais uma vez deram show e eu espero assim como você que o nosso querido espectador Guilherme Oliveira venha com a gente aqui no domingo bater roda com esses caras com certeza esperamos que ele venha não só ele como mais pilotos venham aqui acrescentar o nosso campeonato então é isso ficamos por aqui muito obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam muito obrigado mais uma vez aos pilotos também que participaram de mais essa etapa nos vemos semana que vem com o GP do Canadá valeu muito obrigado um grande abraço a todos até lá e tchau e tchau